O que foi de viver da noite, pandemia? Conte tudo. Não esconda nada. Foi depressão, foi síndrome do pânico. É mesmo, cara? Pensamento suicida. É sério, Michael? Foi, mas passei de tratamento psiquiátrico por dois anos tomando remédio de tarda preta, brabo mesmo. Pesado. Foi porque aquele lance que eu comentei com você da empresa, que me quebrou, foi em 2019. Quando tava chegando o começo da pandemia e tinha acabado de nascer minha segunda filha. Então, tipo... Quebrou? Tomei essa quebrada, nasceu a minha filha... E pandemia? E veio a pandemia, cara, tipo, meu... E aí? Meu, e aí? Não, aí eu tava morando numa ocasião e tal, tive que vendir imóvel, tirei todas as coisas. E aí a gente foi morar na casa dos pais da minha ex-esposa. Dos pais da... Dos pais da Gabina, que é minha ex. E... E aí a gente ficou morando lá, de favor. Porque eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar nada. Daí, tipo, tinha uma rapinha, né? Que a gente tinha dinheiro ali, você usa pra comer. Mas, pô, foi dois anos de pandemia pra mim. Porque, assim, teve gente que conseguiu manobrar ou, tipo, abrir uma coisa ali, abre tal hora, fecha... Músico, meu, foi o primeiro a parar. Mesmo live, essas coisas com você, online. Ah, mamãe é live, não dá o dinheiro, nada. E a gente ficou... Na verdade, antes da gente ir pra casa dos pais da minha ex, a gente ficou em Santos, que tinha um apartamento deles lá. E a gente ficou bem restrito, assim, na pandemia. A gente ficou quatro ou seis meses sem pisar na rua mesmo, sem fazer nada. Tipo, a gente pedia tudo pelo iFood, mercado. E eu ficava bem chato, tirava tudo coisa por coisa, limpava. Então a gente ficou bem... Só que aí chegou o aniversário, ia chegar o aniversário de uma das nossas filhas. E a gente, pô, tem agora, mano, aniversário, vamos passar aqui sem ver ninguém, sem fazer nada. E a gente não aguentava mais ficar dentro do apartamento. Não tem nada pra fazer, mas o vizinho reclama. A gente fazia uma rotina, eu fazia uma rotina de exercício com as crianças. Todo dia, cinco horas da tarde, a gente fazia exercício dentro. Pô, aí o vizinho começou a reclamar, encheu o saco. Pô, cara, não dá pra... A gente tomava sol todo dia na garagem do prédio. A gente passava onde passava um fiozinho de sol ali e ficava com as meninas dando banho de sol pra ter vitamina D. A gente falou, não aguento mais. A gente decidiu ir pra casa dos pais dela. E a gente ficou lá, mano, aí não tem de onde tirar dinheiro. O que você vai fazer? Eu não tinha reserva pra dois anos. Cara, e a cabeça pirou, mano? Foi, cara. Não, eu fiquei muito mal, cara. Eu fui pro hospital três vezes, tomar diazepam na veia, porque tendo crise, assim, de... Pesada. Você vai morrer mesmo, tipo, mano. Que leitura você faz isso hoje de você, cara, olhando pra isso, cara? Até pra galera que ouve isso, cara. Que a galera, talvez tenha alguém assistindo, ouvindo, enfim, tal, passando por algo agora muito próximo disso, cara. O que não te mata te fortalece. É, cara, tipo... O que eu ia fazer? Eu tava tendo pensamento suicida. Tipo, eu vou desistir de tudo ou eu vou cuidar da minha família, fazer o negócio dar certo? Daí, inclusive, a gente abriu a empresa nessa fase. A gente teve uma ideia e falou, pô, dá pra ter um lance online. E aqui, tal, a gente transforma crianças, basicamente, em super-heróis originais. Então, tipo, a gente tem artistas que desenham, pegam o perfil da criança e falam assim, ah, faz perguntas pra ela. Eu quero ter... Eu vim do planeta sorvete, eu quero ter a bota de não sei o que lá. A gente pega e desenha aquilo e vira um desenho digital. Depois que o desenho fica digital, você faz o que quiser com aquilo. A gente faz a festa temática. Em vez da criança ter uma festa de Superman, ela tem a... Tipo, Super Michelle, por exemplo, entendeu? Tipo, ela vai ter o heróizinho dela. Aí, como eu canto, a gente tem música, clipe. Meu, foi animal. Hoje, a gente não tá mais dando conta da empresa por causa da minha demanda de trabalho. Tá muito grande e ela também. Mas, tipo, foi muito legal. E, não, e... Mano, a criança chora, os pais choram. Tipo, foi muito legal pra gente. A criança se ver como super-herói pra autoestima dela. A gente pega a criança com deficiência, de cadeira de rodas. E a gente desenha ela do jeito que ela é. Pra ela ter uma aceitação dela mesmo, entendeu? Tipo, aí, por exemplo, teve uma criança que era de cadeira de rodas. E a mãe queria que a gente desenhasse ele de pé. Aí a gente, pô, mas... Isso não vai ajudar ele a aceitar o que ele é. Ele vai estar fingindo ser o que ele não é. Então, ele tem que ser o super-herói do jeito que ele é, entendeu? Tipo, meu, isso é muito legal pra criança, entendeu? Então, tipo, foi um negócio que veio pra fortalecer a gente num momento muito legal ali. E é isso, cara. Cara, eu acho que, assim, você tem que escolher. Ou você vai afundar de vez, ou você vai sair. E, cara, é o que eu falei. O que não mata, fortalece. Hoje em dia, mano... É muito difícil alguma coisa me abalar de verdade, assim. E puta coragem de você expor e falar isso, né, cara? Porque às vezes a pessoa tem a vergonha ou se esconde em função de um BO como esse, enfim, tal. Mas eu acho importante, né, cara? Pra sociedade, de uma forma geral, saber isso. Porque é muito fácil ver, talvez, o Michael hoje, na sua banqueta, tocando um som feliz da vida, brincando com as crianças. Ah, esse cara, puta, 42 shows no mês. Tem gente que tá ouvindo o podcast e já tá fazendo conta. Fala, cara, se ele fez 42 shows no mês, numa média de tanto de cachê, caraca, bicho. Ah, legal. E só canta. Ele só canta. Só canta, é. Você trabalha com o quê? Quantas vezes eu já ouvi isso? Você trabalha com... Eu canto, mas você faz só isso? Só isso. Porra. Porra, só isso. É louco, né, mano? E aí O que é isso? É louco, né? Legenda Adriana Zanotto